Triss não pôde ajudar Geralt, porém ela pôde encaminhá-la a Corine Tilly, uma oniromante, especializada em encontrar almas perdidas. Orientada por Corine Tilly, o bruxo teve um sonho. Nele, Ciri e eu, Dandelion, estávamos reunidos. Agora, Geralt sabia que para encontrar Ciri, primeiro teria que encontrar seu mais querido e antigo amigo.